Olá, meu nome é Marta Soraya, eu sou professora do componente curricular língua inglesa e juntamente com os meus colegas professores Agne de Cevânio e Blaine do Egito, preparamos esta aula com muito carinho para vocês. E nesta aula number one, nós vamos falar sobre construção de repertório artístico-cultural e impacto de aspectos culturais na comunicação. Ai professora, e o que é isso? Isso tudo é a importância do inglês na nossa vida, palavras da língua inglesa que estão no nosso cotidiano. Fiquem ligadinhos que a gente vai falar sobre isso muito mais já já. Vamos lá a nossa aula number one. Hoje nós vamos falar sobre construção de repertório artístico-cultural e impacto de aspectos culturais na comunicação. Isso tudo é a influência da língua inglesa, a nossa língua portuguesa, a nossa pronúncia, o nosso dia a dia, tá? Então nós vamos se identificar muito com essa aula de hoje. Vamos lá. Quando você tem o seu WhatsApp, que é um dos aplicativos que a gente mais usa hoje, vem aquela palavra. Seu amigo está online no WhatsApp? E até a sua vovó, né? Você está online no WhatsApp, mas não vão me responder. Então vem aquele online, o online que não sai da nossa boca e ninguém fala, você está conectado, você está na linha. Por quê? Esse online é uma palavra da língua inglesa que veio para a língua portuguesa e ficou do mesmo jeito. Então é a construção do nosso conhecimento cultural, vem a influência da língua inglesa e ficou aqui na nossa língua, tá? Então a primeira palavra que a gente está lembrando hoje é o online. Na sequência, nós temos aqui outras palavras. Onde é que o nosso English, ele está presente? Nas redes sociais, nos painéis de loja, nas músicas, nos rótulos, nos comerciais, nos folhetos, etc. E tantas e tantas outras coisas, né? Hoje, quando a gente fala de língua inglesa, a gente não fala mais que o inglês é língua estrangeira, mas é a língua franca que ela está presente em todos os lugares que a gente vai, né? Então ninguém foge mais da língua inglesa, tá gente? Ninguém. Vamos seguir. E aí, na nossa vida a gente tem várias palavras, né? Pegamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o for sale, nas lojas geralmente vem for sale, promoção, pendrive, usamos demais, blackout, software, office boy, ship, mesaninho, mesaninho, para quem não sabe, é a parte de cima que fica nos teatros, tá? Design, shopping, backup, balé, outlet, soutien, que ficou aqui essas palavras, tá? E aí a gente vê mais algumas aqui. Na nossa vida a gente vê principalmente com as marcas. As marcas, elas trazem muito a língua inglesa para a nossa vida. Vamos lembrar do McDonald's. Tanta palavra em língua inglesa que tem ali, viu? Nas canções, quem não lembra do Shallow Now? Quanta polêmica, hein? Olha as aí. As canções vêm com muita coisa em língua estrangeira. Lembrem de quantas e quantas a gente já escutou que são versões de músicas estrangeiras, né? A língua inglesa em sua maioria e que foram feitas em versos de língua portuguesa. Alguns exemplos. Vamos lá. Shopping. Ok. Brother. Delivery. Olha o delivery aí nessa nossa quarentena. Presentíssimo. Drive-thru. Também. Designer. Jeans. Mouse. Fashion. Milkshake. Então, aqui só são alguns exemplos de inúmeras e inúmeras palavras em língua inglesa que estão aqui, né? Que a gente usa bastante. Vamos para a nossa revisão. Essa aula de hoje é bem simples. É só para a gente ter aquele conhecimento de palavras que às vezes a gente nem leva em consideração, mas que são da língua inglesa e fica aqui. Na revisão de hoje, o que a gente vai falar? Estrangeirismo. Então, eu trouxe para vocês um vídeo que é bem interessante. Então, prestem bem atenção. Obrigado. Obrigado. Sistema de delivery. Maravilhoso. Desacostumado com este linguajar, chamei os cabras. Vamos embora? Seguimos pela avenida Henrique Chavman. Onde pude observar um outdoor. Estava escrito China in Box. E uma seta indicativa. Parking. Nós não paramos por lá, não. Seguimos mais adiante e avistamos um restaurante bonito e luxuoso E na porta de entrada uma luz neon piscando escrita Open Quando eu olhei para o chão pude ver estampado um capacho a bandeira americana me convidando Welcome Ao adentrarmos naquele recinto eu pude observar na sua decoração E nas paredes estavam escritas sim Ice Cake Cheese Egg Cheese Burger E Fast Food Fast Food Vejam como foi maravilhoso nessa revisão e esse sotaque nordestino maravilhoso falando Acreditem, por mais que ele tenha falado Fast Food, é uma maneira que ele tenha falado e o inglês está aprendendo na nossa vida Vamos à nossa dica de hoje? Ok, meus amigos! E para a gente encerrar a aula de hoje eu tenho uma dica maravilhosa para vocês Vocês conhecem o aplicativo chamado Duolingo? Pensem no aplicativo que eu amo, nele vocês podem aprender a língua inglesa de forma prática Com jogos, vocabulário, escuta, fala, maravilhoso! Então deixem essa dica para vocês É um aplicativo compatível tanto para iOS quanto para Android E vocês vão amar, tenho certeza E para a nossa next class, para a nossa próxima aula Nós temos como objeto de conhecimento os pronomes relativos Só rapidinho, é quando a gente vai ligar uma coisa à outra Relacionando-se ao que vem interiormente Então fiquem ligados que na nossa próxima aula tem mais A big kiss See you next class Bye bye!